Seja ir no bar, um churrasco ou um show Não importa o que vou fazer A única certeza que eu tenho nessa vida É sempre o que vou beber Pode ser o inferno, primavera ou verão Não importa a estação A preta bem gelada será sempre até eu morrer A dona do meu coração Cerveja, a razão da minha vida Por você eu faço tudo E sem você não sei viver Cerveja, a razão da minha vida Por você eu faço tudo E sem você não sei viver Seja ir no bar, um churrasco ou um show Não importa o que vou fazer A única certeza que eu tenho nessa vida É sempre o que vou beber Pode ser inverno, primavera ou verão Não importa a estação A preta bem gelada será sempre até eu morrer A dona do meu coração A dona do meu coração Cerveja, a razão da minha vida Por você eu faço tudo E sem você não sei viver E sem você não sei viver Cerveja, a razão da minha vida Por você eu faço tudo E sem você não sei viver Cerveja, a razão da minha vida Cerveja, a razão da minha vida Por você eu faço tudo E sem você não sei viver Cerveja, a razão da minha vida Vamos ver essa inteira Vamos ver essa inteira Vamos ver essa inteira